Muitas vezes você se pega fingindo ser alguém que você não é só pra não ficar deslocado nas conversas, não é mesmo? Isso pode ser o impacto do TDAH, chamado personagem inautêntico. Aprenda a identificar e mudar esse jogo com o método que eu criei e uso todos os dias. Confere no primeiro link da descrição. Desculpas são justamente estratégias de fuga e esquiva pra eu continuar me mantendo naquele comportamento. E acaba reforçando até mesmo a crença, às vezes, que eu já tenho. De que talvez eu não dou conta, eu não sou boa o suficiente. Ou então eu tenho que esperar o cenário perfeito. Mas a vida, gente, não é sobre perfeição. É sobre perseverança. É verdade. E aí aquela coisa que eu até costumo falar também, porque eu estudo muito questão, muito autoconhecimento. Quando eu criei o podcast aqui, em abril, o cenário não tinha nada a ver com isso. E eu pensei assim, cara, eu tenho certeza que a primeira entrevista vai ser uma droga. E, de fato, se comparado com hoje, foi muito inferior. Mas eu já falei assim, cara, eu já sei que vai ser assim. Eu não vou ter medo de fazer isso. Tem muita gente que busca aquele eterno estudioso. Ele faz mil cursos pra depois entrar em ação. Eu acho que o melhor curso é você entrar em ação. Não tem como se aprender mais que isso. Porque eu pensei assim, cara, eu já sei que vai ser uma droga, então eu não vou me preocupar com isso. O importante é que no mês seguinte eu estou melhorando, no outro, no outro, melhorando, melhorando, melhorando. Que eu acho que está acontecendo. Só que, veja bem, a única coisa que eu me preocupei foi assim, beleza, quais equipamentos eu tenho que comprar? Fiz a lista, a checklist, e fiz, cara. Quando eu vi, eu já estava montando isso daqui, do nada. E montei, fui e fiz. Mesma coisa quem começa na internet. Estou na internet em 2015, então vai entrar pro oitavo ano aí. Mas tem muita gente que fala assim, ah, meu Deus, o que eu faço? Que câmera? O que eu falo? Não, o cara vai fazendo. Porque o primeiro sempre vai ser ruim, gente. Vocês têm que entender isso. Não é? Perfeitamente, Yuri. Quando é que você começou, mais ou menos? Tem muito tempo? Eu comecei bem no meio da pandemia. No meio, né? É, estava na pandemia, estava em casa, com tempo de sobra. Falei, quer saber? Eu vou começar. E é exatamente isso que você falou. E aí eu falei assim, não, tem que ter um equipamento, uma câmera tal. Aí, não, vou começar com o que eu tenho. Então, eu tinha lá um computador do meu cunhado, que ele me emprestou. Nem era meu. Aí eu falei, vou começar com esse computador dele mesmo. Filmando, sem iluminação, com áudio ruim. Eu comecei a... Eu lembro que a primeira live, o... Você fez live no YouTube ou no Instagram? No YouTube, eu comecei pelo YouTube. Eu também. E aí a primeira live, olha, foi assim, caiu a conexão umas três, quatro vezes. Eu estava até utilizando o OBS, e o OBS é muito pesado. E a minha máquina não aguentava, porque tinha um processador que não era muito bom. Então, apagou umas duas, três vezes. E eu continuei voltando, apagando, e continuei. Depois eu baixei aquilo, editei e coloquei de novo. É um dos vídeos que tem mais acesso no YouTube, e que as pessoas me elogiam muito. E assim, você vê que eu estou um pouquinho nervosa, porque é a minha primeira live. Só que eu transmiti ali o meu conteúdo que eu queria passar para os profissionais, que é como estruturar uma primeira sessão em terapia cognitivo-comportamental. Cara, isso tem muito valor, né? Porque eu acho que isso não é um conteúdo... Eu nunca vi um conteúdo desse no YouTube, assim, como estruturar. Porque as pessoas veem, assim, o que escolher? TCC ou outra abordagem e tal, né? Mas não tem, tipo assim, galera, ó, você quer começar o primeiro passo, o segundo passo? Você fez, tipo, um tutorial. Você foi ensinando, então. Exatamente. É quase uma hora de aula. Então, foi exatamente isso. E eu comecei. E assim, depois do primeiro passo, o segundo, o terceiro e o quarto, vai melhorando, né? Então, assim, eu ia, eu olhava e falava assim, caramba, eu falei errado. Esqueci de botar o, como é que é, o S aqui. Falei, agora já foi. Já foi, já vai ficar assim mesmo. E aí, eu fui continuando. E assim, depois você vai se aprimorando, né? Isso. Nada melhor do que a experiência. E é isso muito que a gente trabalha em terapia cognitivo-comportamental. A experiência, ela é fundamental. É o contexto que, muitas vezes, vai fazer com que você haja. Então, você precisa criar contexto pra coisa acontecer. Então, deixa eu botar um compromisso aqui. Porque senão a coisa não vai. Senão a coisa fica só na tua cabeça. Exatamente. E na tua cabeça nada acontece, é só um pensamento. Exatamente. A gente tem que sair da nossa mente e entrar na vida real. E pra realidade objetiva. A gente fica muito na realidade aqui da fantasia. Infelizmente, é só fantasia, não é nada concreto. Exatamente. E aí, foi o que eu fiz. E comecei a dar os passos e tô aí. Tô aí ensinando os profissionais e levando a terapia cognitivo-comportamental numa linguagem mais leve, mais simples, mais focada na prática. O que eu quero passar pros profissionais é comecem do jeito que vocês estão. Vocês não vão se tornar bons profissionais se não irem pra clínica, se esperarem o cenário perfeito. Vocês precisam ter uma experiência com o paciente pra vocês verem as limitações de vocês e começarem a perfeiçoar. É só assim. Ah, mas eu não sei tratar depressão, eu não sei tratar transtorno de personalidade. Vai pra clínica que o desafio vai aparecer, o contexto vai impor aquele desafio. e aí você vai começar a buscar, a se aprimorar pra dar conta daquilo que tá vindo até você. Galera, não tem jeito. Vocês têm que botar a mão na massa. É assim que você faz o bolo, botando a mão na massa. Deixa eu te perguntar uma coisa. Deixa eu te perguntar uma coisa. Deixa eu te perguntar uma coisa. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma